Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Bom, graças a Deus estamos juntos pelo canal 10 Graças a Deus Eu acho que é uma graça de Deus Primeiro porque estamos vivos, juntos A vida é dom de Deus E também porque estamos no canal 10 Canal abençoado Que Deus nos abençoe Nesse dia Grandemente Que Deus abençoe a nossa cidade Vamos orar pela nossa cidade Vamos lá Obrigado Deus porque o Senhor tem abençoado a nossa terra Senhor em nome de Jesus Cada cidadão Fernandopolense Cada cidadão que mora nessa terra Que vive daqui Senhor que possa trabalhar Para o bem Da comunidade Todos nós Possamos ver isso Aprender isso Nós vamos limpar a nossa calçada Nós vamos zelar do que é nosso Em nome de Jesus Amém Amém? Olha, eu quero te dizer que nós temos o nosso Disque Paz 3462-3227 É um telefone que tem uma mensagem diária Nova Para o seu coração E também nós temos aqui no canal 10 O programa Assunto de Família com a Isabel Você pode ver pela internet Você pode ver pela TV a cabo Cabo Mix Deus nos abençoe Queria ler hoje No Salmo 68 Versículos 19 e 20 Salmo 68 Versículos 19 e 20 Vamos lá? Bendito seja o Senhor Que dia a dia Leva o nosso fardo Deus é a nossa salvação O nosso Deus É o Deus libertador Com Deus o Senhor O Senhor está o escaparmos da morte São dois versículos apenas O último versículo desse Salmo 68 Diz Ó Senhor Tu és tremendo É uma admiração Quando a igreja está reunida Deus é tremendo naquele lugar Deus é tremendo nas obras da sua criação Ó Senhor Tu és tremendo Para dizer palavras assim Nós temos que conhecê-lo Como que eu vou falar para a minha neta Você é linda Se eu não tenho uma neta Ou mesmo que eu tenha uma neta Mas ela nasceu Num país distante Eu nunca vi nem a foto dela Não a conheço Nunca peguei no colo Entende? Para dizer Deus O Senhor é tremendo É porque eu tenho que conhecer No último versículo ainda diz assim Bendito seja Deus Bendito Era um homem que conhecia a Deus Isso aí é Davi, né? Davi tinha Um conhecimento de Deus Assim Profundo Hoje nós temos muitos teólogos Já apareceu na nossa igreja Um certo dia apareceu Um que esse foi demais, né? Diz Eu sou teólogo Uh! Oh! Você é teólogo? Oh! Eu escrevi esse livro Ah! Vou comprar um, né? Você é teólogo? Comprei o livro Que decepção Que coisa horrorosa Aquilo Eu pensei que fosse um livro Meu Deus do céu Que coisa incrível Eu sou teólogo Davi conhecia a Deus É diferente É muito diferente É diferente Quando a gente Eu escutei isso Eu escutava isso Olha, pra você Conhecer uma pessoa Falando de casamento Dizia assim Pra você conhecer uma pessoa E falava bem sério Você tem que comer um saco de sal Com ela Falei Até fácil um saco de sal Um quilo Não, não Não é esse não A gente falava daquele saco de sal Que compra pro gado Um sal grosso São, não sei se 25 ou 30 quilos Aquilo Você tem que comer um saco daquele Vai tempo Vai muito tempo Quer dizer, demora Pra conhecer um pouco A pessoa Andar com Deus Andar com Deus Agora, esse texto Tem que ser cada vez mais profunda Tem a tendência do suicídio Tem a tendência da bebida Tem a tendência das drogas Tem a tendência dos barbitúricos Tem a tendência de ficar mal com todo mundo Tem a tendência de ficar com cara feia Todos os dias E por aí E por aí ainda tem mais coisa Porque somente Deus É que pode me dar uma razão de vida Só Deus Não há uma outra maneira De eu ter razão de vida A menos que eu seja tão tolo Ao ponto de acreditar Em bobagens religiosas E você sabe que tem muita gente assim Aí é outro caso Eu não estou tocando nisso Estou tocando no caso Daqueles que querem a verdade Jesus dizia Vinde a mim Está lá em Mateus No capítulo 11 Ele dizia Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados E oprimidos E eu vos aliviarei Jesus dizia É a mesma palavra Dia a dia O Senhor Jesus Levando O peso Eu quero ler todo o texto De Mateus 11 28 a 30 Por que eu quero ler todo o texto? Porque ele é fantástico É fantástico Completo Diz assim Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomais sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração E achareis descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Essa foi a palavra de Jesus Essa foi a palavra de Jesus É tremendo É tremendo mesmo Por isso que diz No versículo 35 Do salmo 68 Deus Ó Deus Tu és Tremendo Palavras tremendas Você diz Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ah, meu querido Fazendo Entendeu? Fazendo Não é regra Não existe regra É entrega É a atitude sua Não é a atitude de alguém É sua Bom, vamos voltar ao nosso texto Original do salmo 68 Versículos 19 e 20 Bendito seja o Senhor Que dia a dia leva o nosso fardo Eu queria que você prestasse atenção Deus nunca disse Que eu não teria fardos Que eu não teria dificuldades Deus nunca disse isso Aliás, é bem o contrário Chamou Adão Chamou Eva E disse Vocês desobedeceram? Não deveriam ter desobedecido Eu havia Eu tinha avisado Eu tinha avisado Agora, Adão Cardos e Abrolhos vão brotar da terra Você pensa que a terra Era cheia de praga De espinho Não era não Não era não A terra não tinha essa coiseira Não foi assim que Deus fez Mas ele diz agora Do suor do seu rosto Você vai ter que viver Adão Chamou a Eva e disse Você vai ter filhos com dores Vai ser difícil pra você Seu desejo agora vai ser para com seu marido As coisas vão mudar muito, viu Eva? Muito Vocês vão batalhar muito Jesus disse No mundo Passais por aflições Então nós não estamos sendo enganados E eu não quero te enganar e dizer Olha Jesus vai tirar as suas aflições Não é isso que estou falando Eu estou dizendo que ele vem do seu lado E te ajuda a levar Como aquele homem Que foi forçado pelos soldados A carregar a cruz de Jesus Ele pegou a cruz e levou para Jesus É isso que Jesus faz com a gente Nosso fardo está pesado Ele nos ajuda a levar Mas ele não tira a gente Das dificuldades Chegará um dia Aí sim Aí sim Se você quiser Encontrar isso Você vai encontrar Através de Jesus Que é o caminho A verdade E a vida Chegará um dia Quando Todas essas dificuldades Serão Removidas Para sempre Eternamente Aí sim Nós viveremos com Jesus Na eternidade Se você Tiver Paciência De aguardar Se você quiser Viver com Deus Até lá Você Será um dos herdeiros Pela Pela adoção De filho Isso é tremendo É um assunto muito importante Que a gente Já tratou E ainda vai tratar Tá bom Vamos voltar Versículo Dezenove Final do versículo Dezenove Deus É a nossa Salvação Deus É a nossa Salvação A nossa Confiança Tem que estar Naquele Que é a nossa Salvação Se eu colocar Minha confiança Na pessoa Errada Não vai adiantar Nada Não é a fé Que me salva A fé Em si mesma Que me salva A fé Que me salva É a fé Na pessoa Certa Então eu confio Em Deus O meu Salvador E mesmo que a minha fé Não seja tão grande Mas se a minha fé Estiver em Deus A minha fé É verdadeira E mesmo que a fé De uma pessoa Seja grande Demais Se estiver colocada Num Deus Com letra minúscula Ou numa deusa Ou algum ídolo Qualquer coisa Não adianta nada Mesmo que seja Uma fé Imensa Porque é colocada Numa coisa Inexistente Só fictício Entendeu Versículo 20 O nosso Deus É um Deus Libertador Como o pastor Daniel Explica o negócio Desse Libertador O que é isso? Você lembra João 10 Que Jesus disse Eu sou o bom pastor Aí ele acrescentou Mais na frente Diz O diabo Veio roubar Matar Destruir Lembra? Porque o Satanás É aquele que Prende as pessoas Deixa as pessoas Escravizadas Escravizadas No sentido Mais horrível Mais horrível E a Bíblia diz Mas há um libertador Alguém Existe um libertador Deus É o Deus Libertador Isso é tremendo Pessoas Viciadas No álcool Você diz Eu não conheço Ninguém Liberto Você quer frequentar O nosso culto? Chega lá Domingo Fala Pastor Me mostra aqui Quem está Liberto Do álcool Eu te mostro As pessoas Libertas Do álcool Está certo? Que é muito difícil Ficar livre da droga É difícil Ficar livre dos problemas De sexo Difícil Claro que é difícil Ficar livre do jogo É difícil Claro que é tudo Que é vício É muito difícil Por isso Deus é o Deus Libertador E eu não consigo Libertar uma pessoa Com a minha Força humana Mas Deus Tem força Para fazer isso Eu preciso de Deus Sabe As pessoas Se enganam muito Pensando que Precisa de uma religião Está com problema Aí alguém chega E diz Você está precisando De uma religião Você precisa de uma religião Que é isso? Que é isso, querido? Que é isso? Essa pessoa Precisa de Deus Não é de religião Religião até o diabo tem Até o diabo tem religião E quem diz que é ateu A religião dele Chama ateísmo Todo mundo tem religião Ele precisa de Deus Deus é o libertador Não tem uma Ninguém Nunca diz que uma religião Possa libertar alguém A não ser Pessoas que não conheçam Conheçam a Deus Aí eles podem dizer isso Quem conhece a Deus Sabe que só Deus Pode libertar Deus O nosso Deus É o Deus Libertador Ele arranca Qualquer pessoa Das mãos Das garras Nojentas Do diabo Ele arranca Porque ele tem força Porque ele tem força Ele é Deus Deus Por isso A mim Me cabe Gastar horas Por dia Em oração A você Cabe Gastar horas Por dia Orando a favor Dos seus queridos Para que Deus Os liberte Então Deus Poderá usar Uma pessoa Fantasticamente Poderosamente Amém Deus Deus nos abençoe Cuidando de nós O Senhor Nos livre até da morte Porque No dia da morte Ele leva a minha alma Para ele Vamos orar Obrigado Deus Porque o Senhor É Deus Tremendo na nossa vida Eu quero pedir Que o Senhor Seja tremendo Na vida De todos aqueles Que estão Nos vendo Nesse momento O Senhor É tremendo Aqui O Senhor Será tremendo E é tremendo Em todos os lugares Onde o teu nome É invocado Pela fé O Senhor É bem-vindo Por isso O Senhor É tremendo No nosso meio Graças Te rendemos Em nome de Jesus Amém Que esse Deus Poderoso Esteja na sua vida Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Da montanha É o mesmo Do vale Não deixa Sol Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha No vale